Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Nesta noite eu quero trazer uma palavra de Deus para sua vida. Uma palavra para te confortar. Uma palavra para trazer fé, esperança para você. Deus vai te visitar nesta palavra, nesta oração. E você vai dormir em paz. Você vai ficar calmo. Você vai relaxar nesta oração. Se você está nervoso, se você está perdendo o sono em sua vida, se você anda sofrendo angústias, obstáculos que não estão sendo vencidos. E devido a isso você não consegue dormir em paz. Você não está ficando tranquilo em sua vida. Deus vai falar com você e eu vou estar orando, apresentando a sua vida a Deus. E você vai ter tranquilidade. Você vai ter paz nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Isaías capítulo de número 55, no versículo de número 6, em diante, que diz. Assim, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Eu, homem maligno, os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém e amém. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achar. Nós temos que buscar a Deus no tempo permitido. Nós temos que invocar a presença de Deus. Nós temos que estar perto de Deus, buscando em oração. Buscando a Deus para as nossas vidas, a presença dele, para nos dar salvação. Nós temos que deixar as nossas amizades. Nós temos que se afastar daqueles que não servem a Deus, enquanto nós não estamos ainda preparados, Nós temos que estarmos firmados na rocha que é Jesus, para levar a palavra preciosa para eles com sabedoria. Porque se nós ficarmos perto destas pessoas, enquanto não estamos firmados na rocha, estas pessoas podem trazer problemas para a nossa vida. Nós acabamos sendo influenciados por eles e se afastando de Deus. Nós temos que se converter ao Senhor, que Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele é grandioso para perdoar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos deslizes aqui nesta terra. Deus, Ele quer um coração arrependido para ele perdoar, Deus, Ele não quer você longe dele. Deus, Ele não quer ver você aí perdido no mundo. Deus, Ele não quer ver você sofrendo aqui nesta terra, com falsas amizades, com pessoas que só querem ver a sua destruição. Deus, Ele tem a vitória para a sua vida. Deus, Ele tem a vida eterna para você, meu irmão e minha irmã. Nós passamos por lutas, nós passamos por batalhas aqui nesta terra. Nós falhamos, nós erramos, nós temos pensamentos ruins, às vezes que vem em nossa mente. Mas Deus, Ele sabe de tudo isso. E Deus, Ele te perdoa, Deus, Ele é grandioso, Deus, Ele está de braços abertos te esperando para te conceder o perdão, para você ter a comunhão com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Pai, que te busca. Esta pessoa, Deus, que te clama. Esta pessoa, Pai, que anda sofrendo em sua vida. Esta pessoa, Deus, que não está tendo paz. Esta pessoa que está, Pai, sendo perturbada à noite, perdendo o seu sono. Em nome do Senhor Jesus. Vai passando, Deus, com teu poder. Vai passando, Pai, com tu unção. Pai, vai enchendo, Deus, a vida desta pessoa com teu Espírito Santo. Vai enchendo este lugar onde Ele está, Pai, com teu poder. Pai, vai passando, Deus, tirando todo o mal. Tudo que assola, tudo que afronta a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Toda a acusação do inimigo. Todo o mal que o inimigo tem colocado na mente desta pessoa. Caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus vai passando. Deus, com teu poder. Vai dando, Deus, da tu unção. Vai dando, Pai, do teu Espírito Santo. Sobre a vida desta pessoa. Esta pessoa, Deus, que te pede perdão. Esta pessoa que te clama neste momento. Esta pessoa, Deus, que quer ter uma relação pura com o Senhor. Esta pessoa, Deus, que quer fugir das falsas amizades. Esta pessoa, Deus, que um dia foi influenciado para ir para o caminho ruim. Esta pessoa está arrependida. Esta pessoa, Deus, quer ficar firme com o Senhor. Pai, que o Senhor perdoa. Que o Senhor livre, Deus, esta pessoa de todo o mal. Esta pessoa que não consegue dormir devido ter cometido pecado, falhas e erros em sua vida. Pai, que o Senhor perdoa. Que o Senhor limpe esta pessoa. Que o Senhor, Deus, limpe as vestes desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, afaste todo o mal. Tudo que tenta, Deus, armar-se lado. Tudo que tenta ir contra a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Caia por terra agora. Vai saindo. O seu tempo acabou nesta vida. Nesta família. Nesta casa. Eu te repreendo agora. Sai no poder e autoridade do nome santo poderoso. Do Senhor Jesus. Todo o mal. Tudo que tenha assolado. Tudo que tenha aprisionado esta pessoa. Tirando a paz dela. Eu repreendo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, restaure completamente a vida desta pessoa. Que ela consiga dormir em paz. Dormir tranquilamente. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento a cada pedido de oração. A cada pessoa colocada aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, visita a cada nome. Que o Senhor, Pai, visita a cada pessoa. A cada petição. Que o Senhor seja em cada causa aqui apresentado nos comentários. Que o Senhor, Deus, tire todo o mal sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor desfaça, Deus, todo nó, toda amarração. Tudo que segura a vida desta pessoa aqui nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai trazendo paz. Que o Senhor, Deus, vai trazendo alegria de volta. Que o Senhor, Deus, vai trazendo, Pai, uma noite tranquila. Que o Senhor, Deus, tire, Pai, toda a aflição da vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, tire todo o pensamento ruim. Tudo que tenta, Pai, deixar esta pessoa sem dormir. Repreendo, Deus, toda a influência do inimigo. Todo o mal. Todo o pensamento ruim. Todo o tipo de pesadelo. Em nome do Senhor Jesus. Vai embora agora. Saia desta vida agora. O seu poder acabou nesta vida agora. Insônia, vai embora. Mal, vai embora. Você que tem colocado pesadelos. Você que tem feito esta pessoa ouvir barulhos. Bate, retirada. Sai. Em nome do Senhor Jesus. É isto que eu lhe peço, Deus. E já te agradeço. Amém e amém. Deus já te abençoou. Deus te visitou nesta oração. Deus, Ele te dá paz. Deus, Ele restaura a sua vida. Deus, Ele vai te dar uma noite tranquila. Como você nunca teve. Em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus, 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 Deus Legenda por Sônia Ruberti